Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos à minha nova casa. Então, vou revelar-vos a minha nova casa, é a primeira casa que eu compro, juntamente com o Tobi, portanto, estamos muito entusiasmados com o que vocês devem calcular e, desta vez, nós estamos num T3. É verdade, temos mais uma assoalhada, que era uma coisa muito importante para nós. Eu acho que, com esta situação da pandemia, também toda a gente ficou mais focado do tipo de casa que tem e se tem realmente espaço para estar confortável e trabalhar. Isso foi uma das loucuras que nós sentimos, que o Tobi, neste momento, está a habitar no meu closet e não temos muito espaço. Portanto, um T3 era uma prioridade. Também um espaço exterior, que eu estou super entusiasmada desta casa ter e, obviamente, muita luz, que é uma coisa que nós privilegiamos. Portanto, vou-vos mostrar o primeiro quarto, que é aqui mesmo à zona de entrada, que, em princípio, será um dos escritórios. E este é um dos quartos maiores. Nós abrimos disputa, enquanto casal, porque todos os quartos têm europeus emitidos, como vocês podem ver, e este europeu é o mais espaçoso deles todos. Portanto, eu gostaria muito de ficar com esta divisão. Portanto, todos são por mim, porque o Tobi também gostava muito de ficar com este quarto para ele. Mas, basicamente, a nossa ideia é termos um escritório, neste momento, para cada um de nós. Eu trabalho muito em casa ainda, em certas situações. E o Tomás, agora, por causa da pandemia, já está a ser por um ano e pouco a trabalhar em casa. E, em princípio, vai continuar nesse sistema meio-víbrido, em que vai em algumas situações para o escritório, mas está maioritariamente em casa. Portanto, nós gostaríamos de um garantir que ele tenha um espacinho para ele, para a sua secretária, para ele estar em reuniões, porque é basicamente isso que ele faz o dia inteiro. Portanto, convém ele ter mesmo um espacinho fechado, que possa fazê-lo de uma forma confortável. E, pronto, este quarto será, sem dúvida, uma dessas áreas em que ficará como escritório, porque, para já, não temos bebês, não te ensinam e, às vezes, também valeu, porque ainda vai durar um bocadinho. E, voltando aqui ao corredor principal da casa, temos, mesmo aqui, do outro lado, do direito, o outro quarto, que será, no fundo, um escritório também. Eu vou mostrar-vos. Eles são todos muito genéricos, por assim dizer. É tudo muito igual, portanto, é mais uma questão de áreas. Aquilo é o maior de todos. E este aqui é, mais uma vez, um quarto totalmente normal, mas bem o que eu vou vos mostrar. A única diferença entre este quarto é que ele é ligeiramente mais pequeno e o roupeiro também. Este roupeiro é do tamanho de suíte, que eu já vos vou mostrar, mas ele está aqui. Eu, entretanto, já trouxe algumas coisas e acabámos de olhar por cargos na-las, etc. Mas, eles são super espaçosos e isso é uma coisa que eu não reconheço na casa, é que todas as áreas têm roupeiros e, portanto, acaba por ser muito mais prático para nós, visto que ainda temos algumas coisinhas para a tomar. E, assim, os roupeiros que tínhamos na outra casa não precisamos de trazer para esta e acaba por nos poupar também muito espaço. E, agora, mesmo aqui ao lado deste quarto, vou-vos mostrar, guess what, mais um quarto é do lado. Portanto, aqui é a suíte. Ela é mais ou menos do mesmo tamanho que o outro quarto anterior, mas tem uma casa de banho, que é ótimo. Também que nós gostávamos muito de ter duas casas de banho e nesta casa conseguimos encontrar isso. E o roupeiro é praticamente igual, como vocês podem ver. Uma coisa que nós também gostávamos muito nestes roupeiros imitidos é que eles têm todos gavetas também e são, assim, todos os forrados, parece quase como um tecido. Portanto, a qualidade parece ser excelente. E o quarto, em geral, não é muito grande, mas nós honestamente só utilizamos o quarto para dormir. Portanto, nós vamos mesmo só colocar aqui uma cama. A cama vai ser bem maior do que a que temos atualmente, porque temos três seres a dormir. Sou eu, o Tommy e a Elsie. E, realmente, a nossa cama é muito pequenina para os três. Portanto, nós vamos comprar uma cama maior e colocar mais esta cabeceira. Mas será, basicamente, isso. Nós só utilizamos o quarto para dormir, portanto, também não nos fazia sentido ter um quarto, assim, tão grande. Esta casa de banho é, assim, mais pequena, mas é ótimo ter uma segunda casa de banho. Nós não tínhamos isso na casa atual. Então, vamos fazer algumas alterações aqui no módulo. Eu não gosto, pessoalmente, muito aqui deste puxador. Vamos só mudar os puxadores. Mas, de resto, é uma casa de banho super simpática. E, assim, para gerir banhos e também para termos mais conforto. Para ter uma casa de banho mais de serviço para as outras pessoas. Vem aqui, a casa dá, realmente, muito, muito jeito. E eu gostei imenso dos acabamentos da casa de banho. Como vocês podem ver, a casa está muito em tons de cinza e bege. E nós gostámos imenso disso, porque sentimos que é uma casa que acaba por ser muito intemporal. Porque tendências vêm e voltam. Portanto, a nossa suíte já está apresentada. E a casa da mais pequenina também. E agora eu vou partilhar para vocês uma das áreas que nós mais gostamos desta casa, que é a casa de banho principal. Nós adorámos, e acho que foi muito bem conseguida, em que temos aqui este ducho, esta luz natural, esta janela. Sério, nós adoramos luz natural na casa e ficámos super contentes que a casa de banho principal tem uma janela. E, portanto, temos aqui a cabinho dos que temos detalhes muito giros. Eles fizeram umas incorporações na própria parede para colocar produtos de higiene, etc. Depois temos a nossa sanita flutuante, que nós adoramos também. Estamos muito bonita. E o próprio mármore que eles escolheram mais uma vez. Uma coisa super intemporal e que acho que vai durar durante muito tempo nesta casa e que não nos vamos partilhar facilmente. E aqui temos então o móvel de arrumação, que também é super espaçoso. O outro também tem aquele móvelzinho, é mais pequenino, mas este é muito, muito espaçoso, bem maior do que aquele que temos atualmente na nossa casa. E agora, uma das melhores partes desta casa, a meu ver, é este open space que nós temos aqui. Assim que vocês entram na casa, é a primeira coisa que vêem. E eu adoro esta área. Foi uma coisa que, sem dúvida, nos cativa muito. Nós tínhamos, lá está, aquelas três coisas que provavelmente queríamos muito numa casa. Mas o open space sempre foi uma coisa que nos agradou bastante. Inclusive na casa aldada em que estamos neste momento, nós tínhamos este open space também. E sempre adorámos isso. E portanto, assim que entramos na casa, sentimos logo tudo muito mais aeroso e muito mais calos e também. Portanto, nós adorámos esta particularidade na casa. E depois, mesmo aqui atrás de mim, temos a nossa cozinha também, que eu estou completamente apaixonada. E um pequeno disclaimer, eu e o Tomás não somos pessoas que cozinhamos muito. Portanto, para nós não nos fazia sentido ter uma divisão totalmente indicada a uma cozinha de todas as espetórias gigantes e megalómana, porque nós não cozinhamos muito. Portanto, tudo o que é assim, os básicos dos básicos é o que nós precisamos. E ficámos realmente muito contentes com este tipo de cozinha, porque é uma cozinha com muita arrumação, mas é bem compacta e não rouba muito espaço à casa. E inclusive assim conseguimos ter mais zonas de conforto e que nós realmente utilizamos mais, por exemplo, mais um quarto, ter uma sala de jantar maior ou uma sala maior. E portanto, deixamos muito, muito feliz esta particularidade na casa. Mas só para vocês verem que eu não estou a brincar quando falamos da arrumação, temos aqui todos os cantinhos aproveitados com móveis embutidos, inclusive todos os eletrodomésticos também acabam por serem embutidos. Temos aqui o frigorífico, tenho aqui também a máquina de lavar a roupa, depois temos aqui mais um armário gigante. A minha cozinha, vocês podem não acreditar, mas a minha cozinha atual tem muito menos arrumação e é uma cozinha que se calhar tem o dobro do tamanho. Mas realmente esta está muito bem aproveitada e eles aproveitaram todos os cantinhos para tornar o espaço mais convidativo e com mais arrumação. Temos aqui também o termo-acumulador, que também dá para colocar aqui algumas coisas em baixo. Gosto imenso também do facto da bancada ser um tom assim mais clarinho, mas ao mesmo tempo super clean. E como podem ver, mais móveis de arrumação, mais móveis de arrumação. Temos aqui também o forno embutido e o micro-ondas. Temos aqui a placa vitrocerâmica e para além disso, temos aqui também a máquina de lavar a bolsa. Portanto, como vocês podem ver, é tudo com produto. Mas bem eficaz e temos todo o conforto e comodidade como noutra casa. Portanto, deixa-me mesmo muito contente. Uma coisa que vai deixar a saudade é sem dúvida a lavandaria. Confesso que era uma das coisas que eu também mais gostava na casa onde nós estávamos. Era o facto de ter um espaço para a lavandaria. Mas acho que levámos um belo upgrade. Portanto, acho que a lavandaria é uma coisa que eu consigo descartar facilmente. E aqui está sem dúvida uma das áreas favoritas da casa, que é o terraço. Infelizmente eu não consegui gravar voz porque estava com algum brulho exterior, mas já me imagino aqui com a minha Elsa e com o meu Tommy a apanhar bens de sol e é sem dúvida o meu espaço favorito. Bem pessoal, e esta é a minha house tour. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o meu novo cantinho. Sem dúvida que é uma etapa muito feliz para mim e para o Tommy porque é a nossa primeira casa comprada. Portanto, estamos muito entusiasmados para partilhar com vocês esta nova etapa. Por isso, deixem-me nos comentários abaixo se vocês tiverem sugestões de vídeos que gostariam de ver sobre este tema. Obviamente, eu vou partilhar muitos DIYs e muita coisa também no Instagram. Portanto, passem-me lá e sigam-me para não perderem nada. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo de volta. Tchau! Tchau!